Salve galera, tendendo ao pedido do Abion, ele queria um pvp de 10 segundos, o pessoal tá mandando vídeo de 5 minutos, então tá aí, que coisa horrorosa, digno do título E é lendário tá, mas enfim, não era esse não, brincadeira, eu queria mostrar mesmo, era o pvp aqui, eu como sempre, que o pessoal adora zoar né, olha o revive aí, mas enfim Montei um time, outro time de novo aqui, doido, e como eu sei, que a galera adora ver um GM, adora ver um GM tiltando os outros, então vamos lá, mais uma vez, brincando de GM Eu imaginei que no turno 1 ele iria congelar o Krishna né, mas acabou indo no Rashun, não foi ruim não, mas tá bom Liguei o GM, eu realmente contei que o personagem iria piscar no Shiryu, mas não piscou, que foi que acabou se complicando demais, porque eu fui direto no Suki, já imaginando que o Shiryu iria piscar né E é foda contar com um personagem desse jeito né Pô, tava boa pra fazer uma análise da minha conta hein, pra galera ver as merda que eu faço Mas enfim Aí isso, piscou aqui, piscou ali hein, explode aqui, explode ali, Krishna sela o cosmo do Shiryu, que foi muito bom, muito bom mesmo E eu já mandei uma confusão ali no, mandei uma confusão no, no Suki Olha só, quando selou o cosmo do Shiryu, olha o dano que ele tá dando, olha isso, tá dando dano nenhum E o Suki tá aí, ah morreu, não era pra ele ter morrido né, eu imaginei que ele ia sobreviver e fazer um estrago ali Passei duas pro GM, pro GM poder ativar de novo, já no turno 3 O cara foi esperto, ele escondeu a Atena, porque ele sabia que o dele ia ficar invisível E eu iria executar né, óbvio Mas aí não tinha como executar, mas tá bom Shiryu não dá dano nenhum cara, nenhum Com esse debuff do Krishna, meu Deus Aqui eu tava contando que ele ia piscar cara, na primeira troca de vida Eu não imaginei que o GM não iria, não iria fazer ele dar aquela piscadinha do mal Aí ele não piscou Quase me lascou, quase me lascou e piscou na segunda, aí tá bom Aí eu fiz isso aqui, fiz aquilo ali e tapinha básica, tá bom Ele desistiu Lendário Só os criminosos nesse jogo